Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e sejam todos bem-vindos a Caramba Bia. E hoje eu tô aqui com a minha prima Gabi. Oi gente! Pra fazer um vídeo super legal, que é um vídeo de slime. E gente, esse slime, ele é muito gostoso de brincar, de esmagar e fazer tudo. Então, vamos lá pro vídeo? Vamos, gente! Então, vamos lá! E pra você fazer o slime, você vai precisar dele. Um potinho, cola branca, espuma de barbear, água boricada e corante. E pessoal, o corante é opcional, tá bom? Então, vamos lá! Agora eu vou colocar um pouquinho de cola. Agora é só ver, Gabi. E pessoal, eu fiz mais ou menos esse tanto que eu coloquei de cola, ó. Mostra o seu, Gabi. E agora, a espuma de barbear. Você põe mais ou menos a mesma quantidade que você pôs da cola, tá? E pessoal, a espuma de barbear, você pede pra o seu papai para usar. E como essa daqui já venceu no meu pai, a gente usou pra fazer, tá bom? Então, sempre peça para o seu pai a espuma de barbear. E agora, a gente vai misturar tudinho. Então, vamos misturar, Gabi? Vamos! E pessoal, vai ficando assim, ó. Bem gostoso mesmo. E pessoal, depois de mexer bem, eu vou colocar o corante. E eu vou usar o azulzinho. E gente, eu vou usar o vermelho natal. E agora, a gente vai colocar algumas gotinhas de corante. E agora, a gente mistura bem. E pessoal, aqui, como eu estou no meu sítio, tem bastante passarinhos. E eu amo escutar o som deles. Escutem. O que você acha, Gabi, do som dos passarinhos? Nossa, Bia, eu também amo. Então, vamos continuar mexendo. Bia, essa espuma de barbear do tio é muito cheirosa. É mesmo, Gabi. A slime vai ficar com um cheiro tão gostoso. É mesmo. E pessoal, olha o que está ficando o meu. Ele está ficando um azul super lindo. Parece um azul céu. Gente, o meu está ficando um rosa super fofo. Eu amei, gente. E agora, a gente vai acrescentar um pouquinho de água boricada. E pessoal, coloca a água boricada ao redor do slime, tá bom? E pouquinho, tá? Agora, vamos misturar. E pessoal, olha quando você começa a misturar, você já vai vendo que vai desgrudando do pote, ó. Pessoal, eu acho que precisa colocar mais um pouquinho de água boricada. Agora, vamos continuar misturando. Pessoal, eu acho que agora já está no ponto de a gente mexer com a mão. E o seu, Gabi? É mesmo, Bia. Então, vamos lá. Pessoal, olha o resultado dos nossos slimes. Que legal. E pessoal, esse slime é o melhor slime do mundo. Olha que fofo que ele ficou, né, Gabi? É mesmo, gente. Eu amei. Pessoal, essa massinha é muito gostosa. E olha o barulhinho que ela faz. E olha o barulhinho que ela faz. Pessoal, passam na casa de vocês, porque isso aqui vale muito a pena. Vira tipo uma massinha, e eu amei, e olha só. E o que você achou, Gabi? Gente, eu amei, esse é o melhor slime do mundo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu amei gravar esse vídeo de slime pra vocês, junto com a minha prima Gabi. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum. Um vídeo novo aqui do canal. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!